Quero hoje falar sobre a questão da transparência em dois aspectos, um relativo à divulgação da remuneração e os super salários dos funcionários públicos e o outro no que diz respeito à transparência do financiamento das campanhas eleitorais por todos os partidos políticos e pelos candidatos. Um dos assuntos que tem dominado as manchetes dos principais noticiários brasileiros nestes últimos meses é a divulgação da remuneração e os super salários dos funcionários públicos, inclusive no dia de hoje. O jornal Folha de São Paulo, de 30 de julho, aborda o tema em matéria principal intitulada Legislativos Estaduais escondem seus salários. Diz a Folha que nenhuma das 26 Assembleias, nem a Câmara do Distrito Federal, são transparentes com seus vencimentos. A que permite o maior detalhamento dos dados é a de Santa Catarina, mas o sistema de buscas exige que seja digitado o nome do servidor para que se tenha acesso a seu salário, o que inviabiliza a identificação de vencimento fora do padrão. A divulgação dos salários de maneira individualizada é prevista na Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor há cerca de dois meses. Apesar disso, ao menos em São Paulo, o Legislativo está impedido por uma decisão provisória do Tribunal de Justiça de divulgar as informações em um único documento. Na sentença, o desembargador Correia Viana cita a preservação do direito à vida privada e à intimidade. Aqui em Brasília, o ministro Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu no dia 10 de julho duas liminares da Justiça do Distrito Federal que impediam a divulgação da remuneração dos servidores públicos federais de forma individualizada nas três esferas de poder. O ministro Aires Brito tomou a decisão com fundamento nos princípios constitucionais do acesso à informação pública e da publicidade dos atos da administração. Diz o ministro que o princípio da publicidade, para além da simples publicidade do agir de toda a administração pública, propicia o controle da atividade estatal, até mesmo pelos cidadãos. Eu me associo à decisão tomada pelo ministro Aires Brito, pois não se trata de preservação da vida privada e da intimidade, como pondera o desembargador Correia Viana. Uma vez que todas as pessoas sabem que os ministros, os parlamentares, os desembargadores, os funcionários antigos do Senado ou da Câmara dos Deputados ganham bem, percebem vencimentos próximos do limite imposto pelo teto remuneratório constitucional, que hoje está em R$ 26.723,13. Nenhum funcionário público terá sua privacidade devassada pela divulgação de sua remuneração. A questão não é essa. O povo que paga os seus impostos tem o direito de saber como e de que maneira é aplicada o seu salário, sem ir muito longe. O povo é o patrão do servidor público e, como tal, é justo que saiba quanto paga pelos serviços de seus empregados. O problema, na verdade, é outro. É o pagamento de supersalários a servidores públicos, num país como o nosso, em que mais de 50 milhões de pessoas têm renda mensal abaixo de R$ 140,00, sendo que destes, R$ 16 milhões não percebem mais que R$ 70,00 por mês. O site, ou sítio eletrônico, Congresso em Foco, postou, após pesquisa realizada nas páginas eletrônicas dos diversos órgãos do poder público, uma matéria na qual afirma que os desembargadores são os que mais recebem salários acima do teto. Citando o exemplo do Tribunal de Justiça do Amazonas, a reportagem informa que todos os desembargadores receberam acima do teto o remuneratório constitucional no mês de junho passado, sendo que a média foi de R$ 57,2 mil por magistrado. Uma desembargadora chegou a receber mais de R$ 79 mil e duas juízas de direito tiveram um rendimento líquido acima dos R$ 100 mil no mês. O Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o Congresso em Foco, no mesmo mês de junho passado, pagou aos seus desembargadores, em média, mais de R$ 48 mil de remuneração líquida mensal. Alguns desembargadores chegaram a receber mais de R$ 34 mil somente de salário base. Um desembargador paulista teve como remuneração líquida, no mês, aproximadamente R$ 56 mil. O armário escuro gera o mofo. Esse é o problema grave que devemos enfrentar, o pagamento de super salários, ou seja, de remuneração acima do limite estabelecido pela Constituição da República a mais de 3.900 servidores públicos, conforme um primeiro levantamento feito pelo site Congresso em Foco. A justificativa para o pagamento desses altos salários reside, a meu ver, numa interpretação descabida do texto da Constituição Federal, feita por alguns membros da Administração e por magistrados de primeira e segunda instâncias, que advogam que o abono de permanência, o adicional por serviço de defunção em outros órgãos, gratificações, as indenizações, as diárias, ou seja, tudo que se convencionou chamar de penduricalhos, não deveriam ser abarcados pelo limite estabelecido pelo inciso 11 do artigo 37 do texto constitucional. Ora, a interpretação dada por esses poucos é imprópria porque o dispositivo constitucional que impõe o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal como teto remuneratório diz claramente que a determinação abrange a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, as funções e empregos públicos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Assim, caro presidente, senador Aníbal Diniz, é preciso que se obedeça o que está claramente na Constituição. Esse desrespeito à Constituição somente se explica porque, em nosso país, a interpretação das normas constitucionais não é realizada por um tribunal constitucional, mas por membros do Poder Judiciário, que são partes interessadas no desfecho das decisões. O órgão encarregado de fazer respeitar a Constituição não pode ser assimilado por um dos poderes que ele controla, explica Luiz Favoreau. Considero como apropriado que não só os vencimentos mensais, mas todo o dinheiro do Tesouro depositado pelo Estado na conta corrente do servidor público, relativo a diários de alimentação e pousada, horas extras, gratificações adicionais, vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, devam ser obrigatoriamente publicizados pelo órgão público pagador a toda a sociedade brasileira, de uma maneira a mais transparente possível e com fácil acesso, sem qualquer burocracia. Eu venho me batendo pela transparência na divulgação dos salários dos servidores públicos há muitos anos. Quando fui o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, nos idos de 1989 e 1990, tornei pública a remuneração de todos os servidores da Casa e a respectiva repartição onde cada um trabalhava. Alguns funcionários questionaram que isso poderia lhes causar prejuízos e riscos, e outros até me ponderaram que suas ex-mulheres iriam saber quanto eles ganhavam. Ora, era direito de as ex-mulheres saberem. E, à época do fato, eu solicitei aos constitucionalistas José Afonso da Silva e Gofredo da Silva Telles que opinassem sobre a questão. Ambos foram unânimes em afirmar, em seus pareceres, que a Constituição da República determina a publicidade de todos os atos da administração e, portanto, saber a remuneração de quem, de cada funcionário, paga pelo povo, é direito do povo. Em 1991, eleito senador, quero até registrar, há cerca de dois, três meses, o presidente José Pólici Neto e a mesa da Câmara Municipal de São Paulo resolveu publicar, em que pese novamente objeções dos servidores, a remuneração de todos os servidores daquela casa. Eu, inclusive, telefonei a ele, conversei, achei muito positivo e relembrei dos episódios aqui citados. Quero também avaliar como positivo que a administração presente municipal de São Paulo, do prefeito Gilberto Kassab, relaciona pela internet a remuneração hoje de todos os servidores públicos municipais de São Paulo. Em 1991, eleito senador, apresentei no dia 7 de março, bem no início de meu primeiro mandato, o projeto de resolução número 7, assinado também, então, pelos senadores Chagas Rodrigues, José Paulo Bison, Alfredo Campos, Fernando Henrique Cardoso, Nelson Beniquim, Mário Covas, Pedro Simão e Maurício Correia, portanto, por inúmeros senadores dos mais diversos partidos, que determinava a publicação no diário do Senado Federal de relação manual, contendo o nome de cada servidor, seu cargo e respectivo à remuneração bruta, tudo agrupado por unidade de lotação. O projeto não recebeu qualquer emenda, mas ficou sob análise da Comissão Diretora da Casa, por mais de seis anos, sendo arquivado em 30 de janeiro de 1997, ao término da 49ª Legislatura. Em abril de 2002, voltei à carga, reapresentando o mesmo projeto que, dessa feita, recebeu a denominação do projeto de resolução número 13. A matéria, que tinha como justificativa dar maior transparência às atividades do Senado, particularmente aquelas que envolviam gastos com bens, pessoal e serviços, prescrevia no seu artigo 3º que as compras efetuadas pela Casa seriam tornadas públicas mensalmente por meio do diário do Senado. Esta parte passou a acontecer através do portal de transparência do Senado.